Pra falar de amor Tem que ter coração Pra se apaixonar Tem que ter mozão Pra falar de amor Tem que ter coração Pra se apaixonar Tem que ter mozão Oh meu mozão Me dá o seu coração Não faz isso não Não machuca o meu coração Oh meu mozão Me dá o seu coração Não faz isso não Não machuca o meu coração Pra te falar a verdade Me apaixonei por você Você é minha cara A metade E agora o que vou fazer Não machuca o meu coração Sou seu bobozão Sou seu bobozão Não machuca o meu coração Sou seu bobozão Sou seu bobozão Fala que me ama Minha paixão Minha paixão Arte M Divulgações Pra falar de amor Tem que ter coração Pra se apaixonar Tem que ter mozão Pra falar de amor Tem que ter coração Pra se apaixonar Tem que ter mozão Tem que ter mozão Oh meu mozão Me dá o seu coração Não faz isso não Não machuca o meu coração Oh meu mozão Oh meu mozão Me dá o seu coração Não faz isso não Não machuca o meu coração Pra te falar a verdade Pra te falar a verdade Me apaixonei Me apaixonei por você Você é a minha cara A metade E agora o que vou fazer Não machuca o meu coração Sou seu bobozão Sou seu bobozão Sou teu bobozão Sou teu bobozão Não machuca o meu coração Sou teu bobozão Sou teu bobozão Sou teu bobozão Sou teu bobozão Não machuca o meu coração Sou teu bobozão Sou teu momozão, sou teu momozão Não machuca o meu coração Sou teu momozão, sou teu momozão Fala que me ama minha paixão Fala que me ama minha paixão